Música Nosso muito boa tarde a você internauta que nos acompanha através do site da Câmara de Vereadores. Estamos iniciando ao vivo o programa Câmara Entrevista. E para você que está nos acompanhando no canal 16 à noite, o nosso muito boa noite. O convidado do Câmara Entrevista de hoje é o vereador do PMDB, vereador José da Cruz. Boa tarde vereador, obrigado por aceitar o convite do Câmara Entrevista. Boa tarde Gleice, também quero cumprimentar os internautas que nos assistem através da internet. E também, boa noite, também aos telespectadores do canal 16, TV Câmara. Zé, União das Associações de Moradores de Erechim. Você tem um trabalho de décadas já, né, junto a essa entidade. Gostaria que você falasse um pouquinho dos trabalhos recentes que o vereador José da Cruz e o cidadão José da Cruz está prestando para essa importante entidade. Bom, Gleice, nós estamos retomando as nossas atividades na presidência da União das Associações de Moradores de Erechim. Pela quinta vez estamos assumindo essa importante entidade política e comunitária que beneficia principalmente a formação de lideranças, né, essas nossas já existentes e a formação de novas lideranças. Isso que é fundamental e que a gente tem, inclusive, pregado sempre enquanto sociedade, que quanto mais a sociedade se organizar em prol de um objetivo comum, automaticamente ela consegue com mais facilidade através da mobilização coletiva. Então, esse vereador já trabalha com as associações de moradores há quase duas décadas. E diga de passagem que é um trabalho voluntário, um trabalho muitas vezes difícil, trabalho árduo, mas é um trabalho que a gente se doa para a comunidade porque entende a necessidade de conscientizar o cidadão, né, da importância de fazer cidadania. Democracia vezes cidadania. É exatamente conscientizando as pessoas em busca do bem comum, do bem coletivo, né, porque a gente sempre tem pautado e sempre tem dito que, de certa forma, é uma das frases que nós usamos exatamente nos bairros, nas nossas assembleias gerais que a gente faz em todos os segmentos lá no bairro, dizendo que quando nós nos preocupamos com o nós, o eu automaticamente já está incluindo dentro do, já está sendo incluído dentro do nós. Então, é fundamental dizer que nós temos esse trabalho comunitário, mas a gente está incentivando agora, inclusive nesta vez que assumimos essa entidade, por mais esse período, nós estamos praticamente com 80% das direções vencidas, com os mandatos vencidos, estamos ordenando, coordenando todas elas, fazendo eleições nos bairros, porque nós entendemos a necessidade da população estar representada também lá pelo seu líder comunitário, pela sua direção local, para ir em busca das reivindicações necessárias entre os poderes constituídos do município de Erechim. Agora, vereador, você também tem se pronunciado muitas vezes aqui na Câmara de Vereadores, no sentido de organizar essas questões do orçamento participativo e as questões que são aquelas demandas das associações. Gostaria que você comentasse um pouquinho desse seu posicionamento aqui na Câmara de Vereadores. Bem lembrado, Gleice, eu entendo que o orçamento participativo é uma bela ferramenta, é uma bela ferramenta para que a população possa interagir e exigir do poder público algumas obras que são necessárias para o bairro. Então, aí é a associação de moradores interagindo junto com a comunidade e escolhendo ali a sua prioridade. Mas eu entendo também que o orçamento participativo é para grandes demandas, aonde precisa ser elencadas como demanda, votada como demanda, para que possa, sim, o município, através do Poder Executivo, elencar e incluir no orçamento, no orçamento do município, e, através disso, entendeu, virar lei. Através do projeto de lei, depois, posteriormente, passa por nós aqui na Câmara de Vereadores e vira lei para ser executado no ano seguinte. Mas aí é recursos maiores. Agora, eu entendo, por exemplo, que aquelas demandas, que eu entendo que são demandas mais curriqueiras e até demandas mais de manutenção, eu entendo que essas demandas mais pequenas, elas têm que ser atendidas com mais imediatismo, mais rápido possível, porque a comunidade espera isso do poder público. Então, eu entendo que aí vem o trabalho do presidente de bairro, da direção da Associação de Moradores, no sentido de encaminhar aquela boca de lobo que está alagando as casas, que está entupida, até mesmo o conserto de uma delas, ou até mesmo a construção de outras bocas de lobos novas. Isso acontece hoje, vereador? Nós estamos com muita dificuldade enquanto líder comunitário. E é isso que a gente fez nessa Assembleia na quinta-feira passada, e colocou isso para o prefeito municipal e também para a vice-prefeita municipal, para o vice-prefeito e também para o secretário de obras, no sentido de nós termos uma pessoa mais próxima que faça esse estreitamento de ligação entre as secretarias, entre o prefeito, a vice-prefeita, e também para que possam os presidentes de bairro ter prioridade no atendimento nas secretarias. Até porque eles representam o universo de pessoas. Exatamente, a comunidade local. Eles foram eleitos e, por isso, eles têm uma representatividade e têm que ser respeitada essa representatividade. E qual foi a posição do Poder Público? Foi muito boa. A perspectiva que nós temos agora enquanto liderança, enquanto líder comunitário e como presidente da UAMI, e também deixou bem claro para os presidentes da Associação de Embaladores, a perspectiva hoje é boa. O prefeito colocou, então, o secretário de obras como a pessoa de referência exatamente para os presidentes das associações, ou o vice-presidente, ou até alguns demais membros da direção, para que possam ter prioridade, então, no atendimento nas secretarias e prioridade também no atendimento lá, das reivindicações elencadas pelas lideranças. Por exemplo, se a boca de lobo estiver entupida, se a lâmpada estiver apagada, ou até mesmo tem um buraco que precisa ser consertado, ou um meio fio, nada adianta, nada adianta você construir um ginásio no bairro, entendeu? Vai por terra, você tem que ter o equilíbrio, tem que ter o ginásio, tem que ter o posto de saúde, tem que ter a escola, mas também tem que ter o conserto do buraco lá feito, tem que ter o meio fio colocado, tem que ter a lâmpada acesa, enfim. O povo precisa de segurança, o povo quer comunidade e mais nada do que justo, porque o povo paga os impostos exatamente para que esses impostos possam ser revertidos para a comunidade em serviços. E era isso. Agora, vereador, a questão da proposta, de uma proposta mais ampla, mais regional, que você coloca em uma proposta, me parece, coletiva dos bairros. O senhor acredita que isso vai ganhar força? Precisa. Precisa ganhar força. Por que que precisa? Eu entendo, de certa forma, que muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso local. É aquilo quando eu digo do nós e o eu. Nós temos que estar preocupados também com a nossa região como um todo. Então, nós precisamos eleger uma prioridade, por exemplo, local e uma prioridade regional. O que significa essa prioridade regional? Pode ser a unidade de bairro de saúde, pode ser a escola, enfim. Pode ser tantas outras, até um asfalto, onde tem acesso a dois ou três bairros da cidade, por exemplo. Pode ser uma prioridade regional. Então, é nesse sentido que eu entendo que é importante que a comunidade se mobilize, e cobre isso, inclusive, e coloque como sugestão para o orçamento participativo. Nós colocamos como sugestão ao prefeito municipal e à vice-prefeita. Agora, queremos que as lideranças comunitárias se manifestem nos locais da Assembleia e coloque isso também como prioridade. Como demanda, elegemos uma prioridade lá no bairro, por exemplo, pode ser o bairro Atlântico, ou o bairro Presidente Vargas, ou o bairro Jabuticabal, ou até mesmo o bairro Redenção, enfim, o bairro Progresso, Cristo Rei, Petit Világio, São Vicente Paulo, não importa o bairro. O importante é que tenha a sua reivindicação, que tenha a sua reivindicação ali como demanda, como prioridade número um, mas também nesses bairros, em torno deles, é uma região como um todo. Então, elege-se também uma prioridade para a região, e aí quem sai beneficiado é toda a comunidade regional. Agora, vereador, o senhor é um parlamentar que faz parte da base do governo municipal, mas eu tenho visto o senhor constantemente, ou por mais de uma vez, até questionando determinadas atitudes do governo e cobrando determinadas atitudes, cobrando ações, o que não é muito típico de um vereador da base do governo. O que representa esse posicionamento do vereador José da Cruz? É que, Gleis, ser governo não significa ser parasita, não significa ser conivente. Ser governo é também alertar o governo em algumas atitudes que muitas vezes a gente entende que são precipitadas. Que é o papel do vereador de fiscalizar. Exatamente, o papel do vereador é fiscalizar, é legislar, é alertar, é sugerir. Então, esse é o papel do vereador. O vereador tem que estar atento. E eu, praticamente, eu tenho sempre dito, até porque venho exatamente da base, exatamente das massas, entendo que a população como um todo conhece o trabalho que o vereador José da Cruz faz na comunidade Erechim. E, independente disso, eu sempre tive opinião própria, sabe? E é por isso que a população gosta do trabalho que a gente desenvolve. Alguns nos odeiam, alguns nos amam. É uma coisa mais do que normal. Mas é por isso que, sabe, vereador, que você conseguiu ampliar, vamos dizer, a simpatia de muitas pessoas aqui da parte mais central do município de Erechim, porque a gente sabe que o senhor vem das massas, dos bairros de Erechim, e agora a gente tem percebido que o senhor conseguiu uma simpatia, cresceu a sua simpatia junto a esse público da área central. Isso se deve a esses posicionamentos que o senhor tem tomado? Também. Porque a credibilidade, Cleis, é uma coisa que tu não conquista do dia para a noite. Precisa, muitas vezes, anos para você indo aos poucos adquirindo a confiança e a credibilidade da população. Mas como é que você adquire credibilidade? É com atitude, com ações. Esse vereador tem pautado o discurso e a praticidade. Elas têm que andar junto. Se elas andarem tendo este equilíbrio, com certeza absoluta, nós teremos êxito, teremos sucesso e as pessoas passam a nos respeitar dentro do nosso posicionamento. Então, esse vereador vai continuar sendo o que é, porque eu não tenho porque mudar o meu jeito de ser. Eu sou o Zé. Quem conhece, sabe que eu sou espontâneo, sou uma pessoa que falo aquilo que penso, mas também penso em falar muitas coisas que daqui a pouco não vêm agradar os olhos da nossa comunidade e até os ouvidos da nossa comunidade. Eu sempre penso, qualquer atitude que eu tomo, seja aqui no parlamento, seja lá na comunidade, eu sempre coloco em primeiro lugar o que a população pensaria e o que a população pensa de mim. o que a população espera desse vereador? Ou seja, mais vale uma triste verdade? Esta é a nossa frase, já há anos vale mais uma triste verdade do que uma alegre mentira. Nós não devemos jamais criar falsas expectativas, porque no momento que você cria, você gera essa expectativa e a pessoa que você criou essa expectativa ela vai querer resultado e o resultado muitas vezes ela quer imediato e muitas vezes o resultado não vem. Então você cria uma expectativa e acaba frustrando a pessoa que você falou. Então o melhor palavra não é obrigada a dar, deu, cumpra-se. Então é desta forma, sofra, faz de tudo para que você possa cumprir com a palavra dada, porque a palavra depois que você dá, é difícil você retirar ela. Então você tem que ter esse equilíbrio. Então este vereador sempre trabalha desta forma, pautada, as pessoas que nos procuram no gabinete ou a gente é abordado na rua ou no bairro, aliás eu tenho essa, acabo interagindo muito com a comunidade em todos os bairros da cidade de Erechim e eu tenho dito isso, vale mais uma triste verdade do que uma alegre mentira, não se cria falsa expectativa. Orienta, se você não consegue resolver, orienta, diz, olha, o caminho é esse e o caminho é esse. E aí as pessoas buscam também ter sucesso dentro da sua empreitada ou dentro da sua reivindicação. Muito bem, vamos fazer um intervalo no Câmara Entrevistas, estamos recebendo o vereador José da Cruz e depois do nosso intervalo institucional você vai ver o vereador José da Cruz falando um pouquinho sobre a questão do lixo, da coleta do lixo aqui no município de Erechim e também o caso Corsã, que recentemente o governo municipal deu um novo encaminhamento para esse problema que se arrastava há muitos anos aqui no município de Erechim. Depois do intervalo tem mais Câmara Entrevista com o vereador José da Cruz. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erestinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim sempre atuante e presente na sua vida. Entre meio aos dez gabinetes parlamentares da Câmara de Erechim está o espaço cultural. Neste local artistas, entidades culturais, enfim, todos os profissionais ligados à cultura erestinense podem fazer apresentações de suas obras, seus trabalhos e o melhor de forma gratuita. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista e hoje recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o vereador José da Cruz. Eu falava no primeiro bloco que agora vamos entrar nas questões mais polêmicas desses últimos meses que é a questão do novo contrato com a Corsan e também a questão do lixo que nesse dia 31 de maio o dia que nós estamos gravando aqui na TV Câmara teremos uma audiência pública para tratar sobre a questão do lixo no município na coleta do lixo. Vereador, o senhor saiu satisfeito da audiência pública ainda alguns meses atrás que tratou do novo contrato da Corsan o senhor que teve uma longa batalha aqui já na legislatura passada para que essa solução para que viesse essa solução do caso Corsan aqui no município de Erechim? Boa pergunta Grace sabes que eu fui o primeiro vereador a me manifestar a favor da da Corsan até por ser estatal eu entendo que é um patrimônio do povo do povo gaúcho e que tem que ser preservado eu sempre tenho dito assim que muitas vezes o pessoal diz é ruim com ele pior sem ele entendo que a Corsan ela exerce um trabalho bom na cidade de Erechim porém deixou a desejar no cumprimento do contrato afirmado muitos anos atrás por falta de investimento eu entendo que desta forma naquela época não existia uma uma regulamentação a nível federal que depois o presidente Lula fez a regulamentação e agora mais do que nunca a companhia ou seja quem tiver a concessão da água ou qualquer tipo de serviço que seja por concessão no município de Erechim tem a obrigatoriedade de cumprir o contrato sob pena de recidir o contrato quer dizer agora existe uma lei específica existe uma legislação específica inclusive uma agência reguladora exato nós criamos aqui na Câmara de Vereadores uma agência reguladora que vai fiscalizar todo esse trabalho então eu vejo que por isso que eu entendia e entendo até hoje a necessidade de fazer e renovar o contrato com a Corsã entendo também que a teimosia do próprio prefeito municipal de não renovar na época hoje trouxe ao município e até mesmo na contratação da própria empresa que agora está dito como certo que vai ser a própria Corsã isso vem atender de fato uma demanda da comunidade e também aquela vontade que eu como vereador tinha que fosse realmente feito com a Corsã dentro de novas regras dentro de regras dentro de novas regras punições estabelecidas punições estabelecidas a transposição do Rio Cravo que precisa e é necessário para aumentar o diâmetro aumentar a bacia dar até uma maior segurança da nossa barragem até para dar segurança à nossa população agora uma coisa que ainda não está bem explicado é que o pessoal tem entendido pelo menos tem abordado no dia a dia que a Corsã cobra o esgoto a Corsã não cobra ainda o serviço de esgoto ainda não porque não faz esse serviço depois da assinatura do contrato a partir do momento que a Corsã começará a fazer o tratamento de esgoto cloacal no nosso município de Erechim aí sim nós teremos sim aumento nas tarifas de água e esgoto isso ainda não está bem claro para a população mas ainda ainda entendo ainda entendo que é melhor com a Corsã do que outras companhias que daqui um pouco nós íamos ligar tipo como eu sempre tive posicionamento tipo uma RGE tipo uma Oi que você fica horas e horas acaba criando raiz muitas vezes no telefone e não consegue ter contato com essa gente para resolver um problema muitas vezes simples pelo menos na Corsã tem um escritório estabelecido você vai lá conversa com o gerente conversa com os funcionários e conversa tenta dentro do diálogo resolver o teu problema a tua demanda então de certa forma o prefeito pensou repensou e entendeu que é melhor com a Corsã do que fazer uma contratação daqui um pouco com uma empresa que a gente nem sabe quem são se são idôneos se não são enfim mas de certa forma melhor assim vai ser feito esse contrato só estamos esperando o prefeito só está esperando a questão da licitação agora que vai sair sobre já a transposição do Rio Cravo e dentro da assinatura do início de obra também vai ser feito a assinatura do novo contrato que vai ser gerenciado pela Corsã acho que dessa forma quem vai ganhar com isso é a nossa própria população de Erechim e esse vereador que também fez essa defesa sempre em defesa da comunidade como um todo por entender que a Corsã é nossa é do povo gaúcho e nós não podíamos deixar que esse patrimônio fosse realmente para daqui um pouco nas mãos em mãos alheias que a gente não sabe nem quem são essas pessoas e a questão do lixo a proposta que vai ser apresentada nesse dia 31 de maio quem está assistindo a programação no canal 16 essa proposta já foi apresentada que é a criação de um sistema de containers onde a prefeitura passa a recolher esses containers faz a higienização inclusive o secretário de meio ambiente Valdemar Dorf já esteve aqui na Câmara de Vereadores e no programa Direto ao Ponto explicando esse sistema na sua opinião é o melhor caminho para o município de Direxim essa proposta que o governo municipal está levando a comunidade deixa eu só encerrar a questão que eu quero colocar mais alguma coisa em relação a Corsã que nesse tempo todo esperado por parte do município a proposta da Corsã para o município o município para a Corsã nesse período foi importante porque de certa forma triplicou inclusive os investimentos que a Corsã fará no município de Direxim então houve avanço inclusive na negociação entre o Poder Executivo entre o Prefeito Municipal e também a companhia a Corsã quer dizer isso foi fundamental e também nós fizemos todo esse acompanhamento de negociação inclusive por parte da Corsã e por parte do Poder Executivo entendendo a necessidade porque esse é o papel nosso também de fiscalizar cobrar enfim mas houve um grande avanço significativo e com certeza absoluta o Prefeito calçando o pé que nem diz o ditado popular houve um grande avanço houve um grande avanço onde a Corsã também veio na proposta do município então isso é fundamental a questão do lixo eu particularmente eu tenho dito eu tenho ouvido muitas lideranças principalmente as lideranças comunitárias presidente da associação de moradores as direções a comunidade como um todo inclusive no centro no bairro enfim a gente tem visto que de fato é uma preocupação em primeiro lugar nós temos que melhorar a coleta de lixo temos que melhorar a forma de recolhimento do lixo acho que da forma que está hoje ela realmente está um pouco arcaica ela está precisando de melhoria porque a população ela no momento que ela coloca e desfaz do lixo orgânico ou seco ele quer que realmente a a companhia ali a empresa que está fazendo a destinação correta dê a destinação correta e que possa realmente prestar um serviço com eficiência e é isso que o cidadão espera então só que eu entendo hoje que que esse serviço hoje que está sendo proposto do poder executivo para a população em forma de contender 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 eu entendo que ainda é necessário uma boa conversa um bom debate acho que ainda não está bem claro para a população acho que nós somos uma cidade conservadora e que nós não somos acostumados em mudanças radicais então eu entendo que essas questões tem que ser primeiro para você poder trabalhar digamos a conscientização em forma de contender você precisa primeiro fazer uma campanha muito ampla divulgada com antecedência para que a população entenda qual que é o objetivo real do poder executivo em melhorar o serviço que está sendo hoje prestado por essa empresa chamada Nova Era então eu entendo que principalmente nos bairros vai ter muita dificuldade o serviço de contender por que que eu entendo porque a população vamos vamos pegar um exemplo aqui o cidadão lá que mora na rua Carlos de Molineira certo ele não vai deixar você colocar você colocar a rua Carlos de Molineira fica no bairro Novo Horizonte Novo Horizonte então se você se você aliás mais precisamente no bairro Dolinho no Novo Horizonte é o Fausto de Molineira então lá no na rua Carlos de Molineira é no morador X você vai colocar o container lá entendeu para que a quadra inteira vai lá e deposita o lixo quer dizer quantas horas vai demorar para que a empresa vá recolher esse lixo e na frente da casa de quem vão deixar e na frente da casa de quem quer dizer são mudanças na minha concepção que você tem que ir mudando gradativamente você não pode impor isso entendeu e isso a tudo que é imposto tudo que é imposto assim de uma forma muito vertical isso causa prejuízo inclusive para quem está administrando porque a população ela não está acostumada em mudanças tão drásticas assim então eu entendo que essa discussão hoje à noite inclusive que vai ser feito lá no 25 de julho hoje às 20 às 19 30 horas vai ser um debate amplo eu sei que a comunidade toda está sendo convidada para se construir uma proposta no sentido de qual tipo de serviços a população espera né no município de Erechim eu particularmente já estou dando a minha opinião já estou dando a minha opinião que de certa forma precisa ser feito uma campanha mais ampla e eu particularmente não gosto muito dessa proposta de contêiner até porque entendo que a população ela ainda não está preparada para fazer esse tipo de serviço de coletas daqui um pouco de uma forma experimental em duas ou três quatro quadras até por uma forma agora não mudar drasticamente porque isso vai causar prejuízos né no sentido assim do costume já da população de sair da sua casa ou do seu prédio e colocar lá na lixeira né para que o próprio caminhão passe e leve quer dizer a comodidade o povo gosta de comodidade então é isso que eu quero dizer que entendo que ainda não que seja cedo porque nunca é cedo e nunca é tarde para você começar uma nova proposta mas eu acho que você tem que continuar com esse sistema que está aí melhorar melhorar a forma que está sendo recolhido o lixo mas depois disso você pode fazer uma campanha mais ampla e gradativamente implementando e gradativamente você vai impondo né e vai implementando essas mudanças agora não já contratar a empresa x ou y uma maneira generalizada porque isso vai dar um transtorno muito grande para a nossa comunidade é isso que este vereador pensa e tem ouvido inclusive muitas lideranças e a população de um modo geral que entende que ainda não é momento que esse sistema que está sendo que está sendo implantado no momento ainda é o melhor desde que melhore a forma do recolhimento do lixo muito bem vereador muito obrigado parabéns pelo seu trabalho e volte aqui na Câmara de Vereadores no espaço da TV Câmara para passar mais informações sobre o seu trabalho abraço a você Gleice obrigado a oportunidade e um abraço a todos esse foi o vereador Zé da Cruz participou do Câmara entrevista de hoje mais informações sobre a Câmara de Vereadores como um todo você encontra no site www.câmaraerechim.rs.gov.br lá você vai também poder acompanhar um pouquinho dos outros programas que a TV Câmara produz saber um pouco mais sobre a atuação dos 10 vereadores que compõem aqui o Poder Legislativo enfim tem um trabalho completo para você telespectador hoje nós ficamos por aqui um grande abraço até o próximo programa e até o próximo programa